Olá meus amigos, estamos mais uma vez aqui na TV Cric Brasil para apresentar o programa Ancho do Jack Tatu, estou batendo a saudade. Mais uma vez, muito obrigado senhor por tudo isso que o senhor tem nos proporcionado, com tanta alegria. Saúde, saindo para o ladrão. Quanta saúde, quanto agradecimento a Deus. E hoje com essa dupla famosa que está aqui junto com nós, que vai cantar bonito para vocês. Tenho certeza que vocês vão ficar contentes, porque quando sai o tempo deles na televisão, o telefone é 500 milhões de acesso. Então a gente fica feliz, por isso nós chamamos vocês aqui, que é o meu amigo Jota Garcia e meu amigo Jacozinho. É isso aí, Jaco. Obrigado. Obrigado a vocês. É um prazer em estar com o seu lado e mais uma vez nessa gravação, que é o tudo para nós aqui, né Jacozinho? É isso aí, nós estamos levando a gente aos ouvintes aqui da TV Cric Brasil, nossos seguidores, e nós estamos aqui resgatando essa nova sequência Jacó, Jacozinho, está do meu lado aqui o Garci, que para levar esse estilo você tem que ter um parceiro que passeia nas cordas bacanas, igual o Jeca passeia aqui no fole da Sanfoninha, não é isso? E eu quero agradecer a cada fã, a cada pessoa que segue nossos trabalhos, e nós estamos com dois modos bonitos aqui, Jeca, hoje. E agradecer ao Jeca e o programa aqui da TV Cric, que ajuda a gente a divulgar nossos trabalhos, gente. Um abraço a cada um e vocês vão segurar dois botões aí, cabeceira aqui, Jeca. Mas só se for agora a Mauri, muito obrigado, o diretor da TV, mais a dona Ângela, e a nossa secretária, que é a Maria Suave. Muitíssimo obrigado por esse presente nesse momento. Já vai cantar? Mas nós estávamos com saudade de você. Para onde vocês andaram? Nunca não apareceu mais? Então, Jeca, eu para deixar bem claro, nas redes sociais, o pessoal ficou sabendo, eu divulguei pouca coisa, mas eu tinha meio decaído, meio aduentado. Meio perrengue, né? Meio perrengue. Mas quem tem Deus, tem tudo, né? Ah, mas... Então tudo é benção. Jesus entrou na causa, meu filho. Tem tudo, né, Jeca? Tem tudo. Tem tudo. Voltamos com força redobrada. Ah, isso aí é para o povo do Brasil e quem está vendo esse programa, saber que único é Jesus Cristo e o resto é só a vontade. Quem acredita, quem acredita em Deus... Tem tudo na vida. Tem tudo. Tem tudo, é verdade, Jeca. É verdade. Eu sou feliz do jeito que sou e sou feliz por ter as amizades que eu tenho, principalmente com você, essa dupla boa, que o povo do Paraná adora esses homens, adora. Eles não sabem o tanto de prestígio que eles têm no Paraná, no norte do Paraná, no sul do oeste de São Paulo. É, povo querido, aonde... Nós temos um programa de televisão lá, são 450 municípios. Maravilha, hein? É. 450. É o mundo arel. O Paraná tem 390. Agora nós entro no estado de São Paulo e sobe, vai regaçando lá para cima e vai embora. São Paulo e sobe. É, a nossa rádio é... Eu digo nossa porque eu faço parte lá. O principal do programa é o meu grande amigo Leandro Souza. Um abraço, Leandro Souza. O divino, o pai dele, a família toda. A Miria, que também tem programa na rádio, é a rádio exclusiva 93.5, 93.9. É dois canhão, uma de Londrina e a outra de Maringá. Nós só temos que agradecer muito você, viu, Jeca? A gente sabe a força que você faz para a gente lá naquele Paranazão lá, né? A força que ele tem na música, né? A força que ele tem, que você tem no geral ali. A gente sabe o quanto você é artista. Mas é que, às vezes, a gente faz alguma coisa porque encontra um apoio, uma resposta para a situação, igual a vocês. Quando se fala de Jota Garcia e Jacozinho, Jacozinho e Jota Garcia, a gente tem um respaldo, uma informação maravilhosa. As pessoas falam, mas esses homens cantam, eles estão resgatando, eles estão dando continuidade no Jacozinho, eles estão dando continuidade. Continuidade, isso mesmo. Eles não imitam, não. Eles é desse jeito. Não, somos desse jeito, é isso aí. É verdade. É verdade. A gente só tem que agradecer, então. E agora, vamos cantar, né? Os ouvintes, eu quero que passem bastante modão, né? Atenção nesse modão, que eu vou contar de uma briga, por um cacho de banana. Um cacho de banana, um cacho de banana deu uma moda. É isso aí, um cacho de banana deu uma moda. E deu um pouquinho de briga também, né? Deu, deu uma moda. Mas deu tudo certo. É isso aí. No fim, acabou bem. Acabou bem, acabou bem. Então eu vou segurar o microfone dele. É? Pode chamar? Então vamos trazer aí o Jota Garcia, mais o nosso amiguinho. A primeirinha linda, linda, linda de beleza. Já cozinha. Vai cantar pra nós. Cacho de banana. É isso aí. Dizem que os pobres é mendigo, mas às vezes a gente engana. Vou contar um caso sério, que se deu esta semana. Lá num bairro muito rico, que só tem gente bacana. Duas famílias tão nobres, todos dois cheios da grana. Pois acabaram brigando por um cacho de banana. De um lado do vizinho, esse fruto foi plantado E lá por cima do muro, tombou e ficou tombado Com o tempo a bananeira Deu um cacho bem granado Bananeira de uma vanda E o cacho do outro lado Vizinho cortou o cacho Vejam só o resultado Aqueles dois tubarões Transformou em dois rivais Pois nenhum deles queriam Recuar passos pra trás Parece que eles nasceram Primeiro que os bananais Por um cacho de banana Foi moedos capitais Movimento, rádio, patrulha Advogado e tribunais Esse caso da banana Se esparramou na região Só serviu pra envergonhar O nome dos tubarões Todos dois tinham dinheiro Todos dois teve razão Um louco não come louco Leão não come leão Advogados puseram Panoquete na questão Sei que eu não tive sorte De riqueza em meus caminhos Reconheço que sou pobre Reconheço que sou pobre Reconheço que sou pobre Mas eu não sou tão mesquinho Eu moro no interior Também tenho meu sentinho Produz que dão em meu sítio Não posso comer sozinho Bem por isso não me importo Repartir com meus vizinhos Eu não falei pra vocês Que aqui o couro-corme Aqui, aqui é a arueira Você vê que o Brasil só apresenta Coisa boa Moda que cheira capim gordura Falar a verdade pra vocês Aqui o couro-corme não tem brincadeira não Aqui o gogó vai lá Vai buscar o peão Lá no canto do Brasil No mundo inteiro É os meninos que não tem história Não tem história com eles Eles canta de verdade E resgata e dá continuidade Daqueles trabalhos dos companheiros Que já deixou nós aqui E eles estão aí mantendo as qualidades E a voz e a coisa mais linda do mundo Um abraço aí pra nosso Nordeste O Norte inteiro O Nordeste inteiro É... Deixa eu achar o papel aqui Ó, o programa ao vivo é gostoso por causa disso Aqui ó Vou mandar um abraço pro Chico do Rádio Lá, lá, deixa eu ver da onde que ele é O Chico do Rádio aqui, tá aqui ó Olha lá, Paraíba Oh, meu Deus do céu Hoje é Paraíba Ó, você vê só Lá, lá de Paraíba É... E mais companheiro aqui Tem tanta gente boa aqui Que dá até dó de falar Falar de um, não falar do outro é dar dó Mas agora eu vou falar pra você Que tá com problema do Covid Tá... Teve um problema de Covid? Após o Covid, o certo mesmo É... Você tem de tomar o... 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 O remédio que pode melhorar a sua vida Você sabe disso? Eu vou achar aqui o nome certinho aqui ó, ó Booty age Você tem... Após o problema do Covid? Você tem... Porque a... A mão começa a tremer É dor nas pernas Os pés meio dormente Tem pessoas que tem... Começa com varizes A pedra parece uma... Um pé de jabuticabeira É que escaleça Mas você está sofrendo do que você quer Booty age é o canal É o canal e pronto, acabou Tomou, acabou, né gente? Tomou, acabou Eu vou... Ah, é fácil Você não paga nada, paga Você só paga a hora que você vai receber a mercadoria Olha o telefone aí, 018 Ô... 0800 0800 Presta atenção 0800 200 Noventa e três, noventa e três Pede e acaba com esse problema de uma vez Pronto, acabou 0800 Duzento, noventa e três, noventa e três Booty age E pronto, acabou E agora vamos conversar com os meninos aqui, ó Então, Jack, eu quero agradecer pela oportunidade Quero pedir ao seguidor do Clique Brasil aqui Nossos fãs Pode acessar nossas redes sociais Nós temos o canal oficial do Jacó e Jacózinho Dessa formação E... Pessoal, nossos trabalhos estão todos lá E... Pessoal, curtir, deixar o like lá pra nos ajudar E a gente agradece E quero falar também que Nós estamos com um trabalho no forno aí Pra sair a qualquer momento E com a sua permissão não querer lançar aqui Que Deus quiser Beleza? Que Deus quiser Coisa pra agradar todo mundo aí, viu gente? A TV Crico que tá com as portas abertas pra vocês Em nome do diretor, senhor Amaui e dona Ângela E da minha parte também Então, muito prazer em receber vocês aqui Ando, esse mundo de quilômetros Vim gravar vocês aqui com muito amor, muito carinho Porque eu tenho certeza que vocês têm o que mostrar Nós só temos que agradecer, Jack Graças a você Que eu vou te falar É poucos apresentadores que fazem isso que você faz É, porque a maior parte das pessoas por aí Não todos Ele põe o coitado lá, grava lá Ele nem vê o apresentador E quem quiser falar com a gente Se não encontrar o nosso telefone no momento Pode falar com o Jack Que aqui é nosso portador também Ele tem todos os nossos contatos Pode fechar com ele Passa o contato do nosso pra vocês Pode levar a nós pra onde vocês querem Que nós cantem os nossos moldões aí Quem viu, quem quer ver Os antigos moldões do Jacó É só levar a nós Então, eu quero achar um telefone aqui Que eu preciso falar esse telefone Da nossa secretária A Maria Soares Eu, depois desse Covid Agora que tá voltando a minha mente Com esse Covid A gente tá melhorando Graças a Deus Tá Mas que se a secretária Se a secretária estiver meio perto Ele pode falar Eu repito aqui É o 011 né Hã Aqui o filho respeita 974 97 97 54 96 Ligue pra Maria Soares Você agenda Mas antecipado Que aqui o coro come direto Aqui vem gente de quatro cantos do mundo Liga pra ela É agenda E vem cantar aqui Você gasta uns trocos pra gravar É um trabalho Aí dá nada Depois fica sem lugar pra tocar A TV CRI Que é especial Pra atender você com todo carinho E manda moda Mas fala com a Maria Soares Tá bom? Eu quero aproveitar mais um segundinho aqui Eu quero falar que hoje Tem uma companhia comigo aqui Além da Maria Que já faz parte do programa Eu trouxe esse bigodudo aí Eu chamo Teão Brasil Que é grande cantor também Uma voz igual do Saudoso João Carreiro né E qualquer dia com a permissão do Jeca Nós vamos trazer ele pra cantar Como é que é o nome do Caboclo? Peão Brasil E Palentinho Mas na verdade agora Ele deu uma renovada Já pra vocês Renovou? Peão Recaíram né Peão Ribeiro Mas quem quiser Ah esse que ta ai É o Peão Ribeiro Peão Ribeiro E canta com Palentinho 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 Um abraço pra você Você falou que vinha Mas não veio Vixe você não veio O Jeca Ele tava pronto pra vir É que nós saímos Na correria aí Porque ele já tava um pouquinho atrasado Foi por causa disso Mas ele Próxima vez Mas não farto É ocasião Palentinho Isso Pra vocês cantarem aqui Eu quero ver você É o grande produtor do programa É a Maria que toma conta Na situação da Pra agendar os caboclo aí É isso Eu quero agradecer Pelaquele O Jeca A Maria Pelaquele cafezinho Gostoso Que tem lá em cima Eu demorei pra secar pra baixo Porque Café do Jeca Café do Jeca É isso ai gente Tá Não Como se diz Trem dos Bão Não Perguntar da música Não perguntei da música Um cacho de banana Deu uma história Você vê? Então Jeca É uma história bonita E você sabe que é uma história Isso aconteceu muito Você planta a bananeira Na divisa Lá dentro da sua Do sua terra O cacho cresce Toma pro outro lado O vizinho vai e corta Dá problema Olha eu tenho Eu tenho Nós tem lá Nós tem narrado lá Um pé De De Maracujá Nasceu no quintal do vizinho Pulou por cima Aí Que que eu fiz Eu fiz um geral lá Estandei E tal tal Deu maracujá Só que o vizinho Passou com o carro na frente O portão da frente tava aberto E ele olhou Viu o maracujá Sabe que que ele fez? Cortou o pé do maracujá Secou tudo Né? Ele tá escutando Ó Corta não Você podia ter falado Com nós Né? Não se eu soubesse Eu ia cortar Eu ia falar pra você Não cortar Deixar o maracujá Viver Mas por que? Né? Encontra mais brilho É lá que o filho Respeita o pai E eu gosto do mato Da vida caipista Pra quem admira Arrubar Arrubar ela é boa Pra roida Pra garganta Então Jack O próximo modão Uma música Que chama-se O Bem Amado Porque O pessoal vê a gente assim Com os cabelos já meio grisados Pensa que a gente já tá meio fora da Meio na contramão Mas essa música foi feita Pra dizer que nós ainda tá nativo Né Maurinho? Tá nativo Então o Bem Amado Que vai agora? É o Bem Amado A música que foi Ó Quem tem esse cabelo branco aqui Que tá o... Que nem meu parceirão aqui Ele se sentiu orgulhoso Então vamos escutar aí Bem Amado Com... Com o J. Garcia E... E o Jacózinho Vai cantar bonito pra nós Deixa cair Abre a bala e sorte o som Aqui o Toro Come Fica a prova Eu não acho que eu sou tão bonito Eu não sei o segredo qual é Meus cabelos já estão grisados Mesmo assim as meninas me querem Rosimeira, Suzana e Regina Rosalina pegou no meu pé Sabe até quando eu paro na esquina Conhece a cozina do meu chefe prolet Das meninas eu sou bem amado Tô do lado que eu vou tendo amor Tô fazendo minha coleção De morena e de cabelos loiros Meu garrão canta, pneu e pata Roda larga e tapete de couro Não tem crise nem sol e nem chuva Tá novo, bota luva ao talão Cheque ouro Meu burrão já está na sombra Meu dedão folgado na botina Tô sentado em cima do dinheiro Joguei fora meu colchão de pina Pra namora não tenho preguiça Nem que caia a chia da neblina As meninas suspiram baixinho Não aguenta o cheirinho da gasolina Vendo caro e compro barato O gaiato comigo sem leia Micareta metido assabido Já botou o pé na minha peia Na goteira eu já tenho dó Tenho dó de quem muito bobeia Minhas terra é só de cultura É cura e não tem nenhum palmo de areia Aê, meu dão, que cheira caquinho gordura Olha, não dá nem vontade de parar e de pescantar Porque olha, não é fácil ter esses momentos tão bons assim Mais uma vez, muito obrigado Você que está nos acompanhando Dando suporte Dando o prazer de estar do lado de lá da tela E nós aqui procurando fazer o melhor Se alguma coisa acontecer que você não gostar Você vai perdoar nós Porque a nossa intenção é boa Alô, Chico do rádio Aí da Paraíba Meu grande amigo, é meu filhado Chico do rádio Lá da Paraíba Lá da cidade de Cajazeira Ele está começando a distribuir o café do Jeca Na Paraíba e no Nordeste inteiro Isso é muito bom, bom mesmo Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Henrique Paranaterra Paranaterra, quem que é? É o homem que vende fazenda no Paraná e no Brasil Brasil inteiro Você tem uma fazenda, você quer mudar Você está enjoado de morar, por exemplo, no Estado de São Paulo Você quer ir lá para o Norte do Paraná É só falar com ele, liga nesse telefone que eu vou passar para você E você vai estar informado Troca a fazenda Se você for menor a fazenda, você paga a diferença Se for maior, você recebe a diferença e pronto, acabou Olha o telefone aqui do Henrique do Paranaterra É o DDD 43 996514653 Vou ferrar e pedir 996514653 Estamos conversando Um abraço para o Caiteiro Música, que música, que música E o violãozinho que tem Tem que te lindo, né? Tem que te lindo Não tem jeito não Vamos falar mais uma vez o nome desse companheiro da Duca Que ele tem de estar junto com nós Ele tem de entrar na vida Não tem idade para cantar não Como é que é o nome dele? Esse companheiro nosso que está aí Peão Vou falar Peão Brasil Porque Para vocês encontrarem ele nas redes sociais Que ele também Ele tem muitas músicas gravadas Para vocês acharem como Peão Brasil Ele pode ser Peão Brasil Ele quer gravar como Ele também tem o nome também Pode ser Peão Ribeiro Que é assinatura dele mesmo Mas para achar ele nas redes sociais É o Peão Brasil e Parentinho Com muitos modão chique demais da conta, gente Eu já vi falar É, já vi falar nesse caboclo Ele é bom Ele é um estilão pesado Estilão pesado Estilão gordo É, gordo sem colesterol É, não é moda graúda Moda graúda É, um abraço para ele Muito obrigado pela visita aqui no rancho Vem assim Vem assim Vem assim Mas a vez de quando eu vire para trás Passa uma pessoa correndo aqui Me atras de coelho Porco O que? Não é? Está ali divertido aqui, ne? Só vai... Tem gente mexendo com fogo Fazendo fogo O que é? Fazendo churrasco É churrasco O Mauri está falando é verdade É! A gente está falando churrasco ali Quem está fazendo aniversário? A Maria? Na verdade Eu vou te falar para você uma coisa Eu, o J. Garcia está fazendo hoje Felizmente 69 69 69 anos Jota Garcia, um abraço pra você Obrigado, que Deus abençoe E da produção do nosso programa Obrigado, Jeca Da nossa exclusiva Jota Garcia, felicidade Não vamos falar o dia que esse programa Vem e vai depois do aniversário Mas de quanto que for Fez aniversário daí Tá daqui pra frente E alguém tem alguma coisa com a vida do homem Deixa ele fazer aniversário O aniversário dele Cada vez mais bonito, não tem problema Passa o telefone Meu telefone 99 79 28 203 Quer falar com o Jota Garcia, tamo aí É isso Chama, toca bingo Mas o povo não O povo não escutou Você falou muito depressa Então vamos lá, Jeca É 011 Ah, 011 99 99 79 79 28 28 203 Sabe por que eu tô dividindo assim, Jeca? 203 Fica mais fácil fazer parceladinho, né? 202 Isso Ah, tá bom Tá bom, meu querido? Você tem também o telefone? Eu tenho que falar meu telefone aqui Mas não dá o telefone não Dá o novo É o 11, né? É o São Paulo 11 É o 9 4963 3536 Que é falar com o cantor Jacozinho Aí nós estamos arrastando essa nova sequência aí E eu quero agradecer aqui Essa bela produção aqui com a Mauri E com a permissão do Jeca Que ele também tem muitas coisas boas E a secretária aqui também de produção A Maria Soares É isso aí A gente não tem palavras pra agradecer a vocês Eu vou cantar hoje Aí nós estamos vendo Mas passou um cara com um disco da mão Não é dele? Um disco que passou atrás de mim Que passou Eu vi uma sombra passada Ah, pro churrasco Ah, hoje é a festa na cara de Sebastião Sebastião vai querer fazer a festa aqui? Ah, no chão É meio boa É meio boa Mas eu queria Queria não Eu quero Nós estamos no ar Estou muito feliz Nessa data Eu sei que os caras em casa A pessoa em casa Está muito contente de ver vocês Saber que você fez a sua cirurgia Foi bem sucedido Estou de pé Graças a Deus O médico que atendeu ele No hospital que foi Olha aí Eu quero até aproveitar Mandar um abraço pro doutor Ramon Ele atende também No sírio-libanês Ele atende Ele é professor De cabeça Doutor Ramon Um abraço pro senhor Muito obrigado pro senhor Fazer Renascer Essa pessoa maravilhosa Esse grande artista E você Você teve também Me perrengue? Mas graças a Deus Está tudo no esquema agora Viu, Jeca? Deus tomou providência Do meu lado aqui E deu uma maneirada na coisa Então nós estamos 10 agora Graças a Deus Não, está bom Eu também estou indo bem Graças a Deus Já estou aí Queimando no ano 30 Viajando direto Trabalhando Cuidando meus negocinhos Trabalhando Vendo os amigos Estou no ar Aqui direto Aqui na TV Clique Graças ao Maui E a dona Ângela E toda a produção da rádio E da televisão Que sempre acorde Eu com muito carinho aqui Eu estou aqui Eu estou em casa Graças ao Chique E a minha grande amiga Maria Soares Ela briga comigo Briguenta 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 Né? A coisa que é disso Vai ver que eu vou fazer O que é pegar o bambu No ombro dela Olha, eu estou perdendo É paciência Mas briga todo dia comigo É no telefone É no tal do zap zap No tal do estragão Que estraga tudo Meu Deus do céu Maria, um abraço para você Nós admiramos você Nós amamos você Maria E você é Pessoa No nosso coração Ela sabe que tudo é brincadeira Ela sabe que tudo é brincadeira É, vai, é É falando Está falando Perdeu o medo Dos microfones Levaram o microfone para Maria E ela sai Vai disparar Você viu Queria jogar o telefone Ali que do céu Lá embaixo Com medo Estava dando choque Estava dando choque Agora vai cantar então É, vocês despedem Mas não dá um adeus não Faz igual eu Dá um tchau Não, tchauzinho Para todo o pessoal De Paraná Em peso Que estamos aí na batalha Né Jacózinho E nosso agradecimento total Para você Jeca Que Deus te ilumine E te abençoe Em tudo que você for fazer Na vida Tá bom Meu querido Quando vocês tiveram O material novo Na mão Se não vir aqui No primeiro Aqui No ranking Eu vou jogar uma praga Não sei Vou jogar uma praga Não sei É verdade É, e eu Depois que eu jogo praga É bom Meu irmão Quebrou a perna Do meu porco Eu falei Ele quis pagar o porco Você não vai pagar o porco Não Você não vai pagar Porque você fez Marvadeza Vou jogar uma praga Não sei Eu joguei praga De todo lugar Que ali O porco Estava atrás dele O espírito de porco Você não viu O que é safado De nós Mas muito obrigado Jacózinho Quer falar alguma coisa Com a gente Hoje é que Mais uma vez Eu quero agradecer E quero dizer Para o povão Que nós temos Novidade Para poder lançar Aqui mesmo O seu programa E obrigado Para só seguir Nós aí Vai com Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Deus trouxe vocês Até aqui Vai levar de volta Com saúde Amor e paz Obrigado gente Um abraço Para todos Nossos seguidores E do programa Mourinho Nosso abração também Viu Mourinho Agora Vai dar pauzinha Ah eu quero cantar Natural Natural Vamos cantar Eu fiz uma moda Bonita Aí rapaz Vamos cantar Você quer Qual é a moda Você quer escutar agora Vamos cantar Osasco 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 é bom né É uma moda boa Ela A gente fez essa moda Eu e o Alciverino Fizemos essa moda Para homenagear A cidade de Osasco E ela ficou muito bem gravada Ficou muito bem gravada E o povo gosta Então eu vou cantar Deixa cair Abra a mão Só de só Deixa comigo Agora Aqui Aqui ó Osasco Osasco E cresce sem parar Seu povo é hospitaleiro Nunca vi coisa igual Temos a cidade de Deus Que o Bradesco tem a sede central Em Osasco tem festança É a cidade varonil Viva a capital da viola Viva Osasco E o Brasil Osasco quando amanhece Fica nubrado Pode até chover Durante o dia É só beleza Fica bonito Que dá gosto ver Só tampão e o padroeiro Da cidade Também é O santo casamenteiro A feira dos agricultores É a maior do mundo inteiro Salve a capital da viola Viva o povo brasileiro Viva Osasco Tem festança É a cidade varonil Viva a capital da viola Viva Osasco Viva a capital da viola 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 Viva osasco Viva osasco Viva osasco E o Brasil Viva osasco Viva osasco Viva osasco Viva osasco Viva osasco Legenda Adriana Zanotto